Vamos voltar a falar de lançamentos. Agora a novidade vem da Ford com o novo Fusion. Selma Moraes estava lá e fala as novidades pra gente. A Ford do Brasil escolheu Praia do Forte pra lançar o novo Fusion 2017. Um novo design, bastante encorpado, muita tecnologia, segurança tem de sobra. Agora, pra explicar melhor esse veículo, só chamando o gerente de marketing da Ford do Brasil, Fernando Pfeiffer. Fernando, esse modelo vem do México, mas o Fusion é fabricado em mais 4 países além do México. E é vendido em 160 países. Vocês estão apostando muito no Fusion, porque ele tem tecnologia pra dar, vender e emprestar pra concorrência. Antes de mais nada, saudações aos seus telespectadores. Realmente a gente tem muita confiança no Fusion, porque ele é um veículo que atende padrões de qualidade mundiais. E ele está presente praticamente em todo o mundo, satisfazendo de forma muito positiva todos os consumidores, os mais criteriosos ao redor do planeta, nesse padrão de consumo. Pro mercado brasileiro não é diferente. O carro tem 10 anos de trajetória, uma trajetória de muito sucesso. Vamos lembrar que hoje ele detém mais de 80% de participação no seu segmento, com consumidores absolutamente fiéis. Nós temos uma base de consumidores de mais de 95 mil consumidores, os mais satisfeitos na indústria. Então a gente tem uma confiança que com essa nova geração, ainda mais aprimorada, ainda mais sofisticada, a gente vai ter a habilidade de atrair uma legião que considera hoje veículos premium no mercado brasileiro. E esse carro tem todas as características pra brigar de frente com essas marcas. Ele está brigando de frente com o Mercedes, está brigando de frente com o Audi e está brigando de frente com o BMW. O que você destaca nesse modelo 2017 pra vocês serem tão ousados nessa briga? Além do design que ficou ainda mais arrojado, mais sofisticado, com linhas mais pronunciadas, mais agudas e mais velozes, ou seja, a gente diz que o veículo é muscularmente esculpido, o que remete muito aos valores desse consumidor, ele preserva a sua principal fortaleza, que é o DNA de esportividade. Vamos lembrar que ele tem o propulsor mais revolucionário hoje no mercado, um 2.0 Turbo EcoBush de 248 cavalos e além disso ele traz um recheio tecnológico sem precedentes no mercado brasileiro. Ele tem realmente tecnologias semi-autônomas que permitem a esse consumidor tirar o máximo do prazer em dirigir e no dia a dia delegar aquelas tarefas repetitivas que acabam sendo cansativas durante a condução. Então ele conta com um piloto automático adaptativo, onde o consumidor é capaz de ajustar os parâmetros, ou seja, a distância que ele quer manter do carro da frente e o carro automaticamente acelera, mantém a velocidade ou freia de acordo com as condições do tráfego. E ele pode inclusive até parar a totalidade e no caso do veículo à frente começar a andar novamente em menos de 3 segundos o carro anda sozinho, ou seja, é muito mais tranquilidade para esse consumidor, é muito mais confiança e prazer ao dirigir. Além do piloto automático adaptativo, ele conta também com um equipamento que é revolucionário em seu segmento, o primeiro a trazer que é o detector de pedestres. Ele tem um freio autônomo de emergência que é capaz de prevenir acidentes contra anteparos ao detectar uma possível colisão em qualquer velocidade e no caso da detecção de um pedestre, o carro também pode imprimir um freio autônomo de emergência sozinho e pode evitar também um acidente dependendo da velocidade naturalmente e das condições de tráfego durante essa detecção. No item segurança, que você está falando em alguns itens, mas ele tem 8 airbags, ele tem cintos traseiros infláveis, ele tem uma série de equipamentos que realmente destacam ele e o colocam num patamar superior. Exato, o Fusion, ele já era um líder absoluto, agora ele ampliou essa liderança tanto com atuadores passivos e ativos de segurança. No interior, como você bem mencionou, a gente tem 8 airbags e 2 cintos infláveis do banco traseiro que totalizam 10 atuadores contra os competidores que até hoje não passaram de 7 praticamente. Além disso, somam-se outros equipamentos de monitoramento perimétrico no carro, inclusive um sensor de tráfego cruzado e sensores de ponto cego. Ou seja, no dia a dia é muito mais tranquilidade e você pode inclusive prevenir uma situação indesejada, tanto para os ocupantes do carro quanto para terceiros que estejam se deslocando na via. Lembrando também que tem sensor de faixas, né? Exatamente, ele tem um assistente de manutenção em faixas que ajuda na condução em estradas, ao detectar as faixas ele ajusta a trajetória do carro e monitora a fadiga do motorista, alertando inclusive no caso da necessidade de uma parada para descanso, o que privilegia sempre a segurança. E é importante lembrar que esse carro também recebe de série na versão Titânio os faróis full LED com luzes de rodagem diurna, que facilitam mais uma vez a identificação do veículo mesmo em trânsito numa estrada com luz diurna. Como nós comentamos, o veículo, esse vem do México, mas vocês mexeram na suspensão, exatamente para atender ao mercado brasileiro, ele aumentou 12 milímetros mais ou menos? Correto. Nessa nova versão, nós trouxemos ele com a altura livre do solo ampliada para se adequar ainda melhor as condições de rodagem no mercado brasileiro, mas sem nenhum compromisso ao comportamento dinâmico do carro. Ou seja, ele mantém todo o seu DNA de esportividade e todo o arrojo para aqueles consumidores que já tinham experimentado em 2016. E vale lembrar que com o motor ainda melhor em termos de potência. E ainda para destacar a esportividade e o design, ele vem com todos os modelos com rodas 18 polegadas. Ele tem rodas exclusivas em todas as versões, todas em 18 polegadas, que além de ficar esteticamente mais atraente, melhora ainda mais o comportamento dinâmico por ter um perfil de pneu menor. Ou seja, mais aderência, mais confiança na realização de manobras, ainda mais em se tratando num carro dessas dimensões. Nós estamos falando com o gerente geral de marketing, gerente de marketing da Ford do Brasil. E como é que o marketing enxerga fazer este Fusion Ford bater de frente com Mercedes, BMW e Audi? É bom lembrar que nós temos pesquisas que monitoram constantemente o comportamento de compra dos consumidores brasileiros. O fato de nós termos realmente colocado o Fusion num patamar acima fez com que os consumidores brasileiros enxergassem ele como uma alternativa inteligente sob o compromisso de uma marca premium de nicho contra uma marca de volume aspiracional de desejo como a Ford, que conta com uma rede que tem uma capilaridade nacional e presença em todo o território para prestação de serviço. Ou seja, o próprio público ao perceber toda essa experiência de luxo que um veículo como esse proporciona e o valor percebido pelo investimento que se faz começou a enxergar uma alternativa contra as marcas de nicho que tem menos conteúdo quando comparadas com o Fusion. Dia 1º de outubro o novo Fusion vai estar nas concessionárias e qual a expectativa da Ford para essa comercialização. Isso, em 1º de outubro nós teremos as primeiras unidades chegando aos distribuidores e também os carros para test drive. Então realmente é importante lembrar aos seus telespectadores, aos seus seguidores, que é importante a gente dar um pulo num distribuidor Ford e fazer esse test drive porque a experiência de uso fala mais do que mil palavras. Um carro como esse, ele realmente tem que ser sentido e não é só numa volta ao quarteirão. Ele precisa realmente pegar também um trecho urbano e sentir todas essas tecnologias auxiliando ele na condução desse produto para que ele tenha a melhor experiência possível. Ou seja, prazer em dirigir, não é só você ter um veículo que você acelera e ele responde, mas é um veículo que faz de você o melhor condutor do que você já é. Ou seja, ele te dá mais tranquilidade tanto para quem está dentro do veículo quanto está lá fora. E é interessante lembrar que esse carro também conta com um sistema de multimídia SYNC 3. Ou seja, ele tem uma tela de 8 polegadas sensível ao toque, capacitiva, que tem um processador ultra-veloz que se compara aos smartphones e ele interage tanto com os smartphones da Apple, com o CarPlay, quanto com os sistemas da Droid. Ou seja, é realmente muito mais prazer em dirigir para o condutor e para os ocupantes e a família. Olha, nada como fazer um test drive. Nós fizemos um test drive daqui de Praia do Forte até Salvador e voltamos. baixíssimo nível de ruído. É bom destacar isso. Muito econômico e muito seguro. Então, nada como você ir na loja, testar e ver se o novo Fusion 2017 é tudo isso que nós estamos falando para você. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto